Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, segundo exercício da nossa lista completa da SpaceX, beleza? Um cubo de massa de 4 kg está inicialmente em repouso sob um plano horizontal sem atrito. Durante 3 segundos, aplica-se sobre o cubo uma força F constante, horizontal e perpendicular no centro de uma de suas faces, fazendo com que ele sofra um deslocamento retinino de 9 metros. Nesse intervalo de tempo, conforme representado no desenho abaixo, a pergunta é a seguinte, no final do intervalo de tempo de 3 segundos, os módulos do impulso da força F e da quantidade de movimento do cubo são respectivamente quanto? Galera, vem aqui comigo, vamos lá. Vamos desenhar esse problema aqui para a gente começar a discutir. Essa questão foi uma questão apresentada na prova de 2017, da SpaceX, beleza? E fala sobre quantidade de movimento e impulso. Essa daqui é a aula 2, certo? Se você não assistiu a aula 1, dá uma olhada aí que a gente tem uma sequência de aulas para você assistir. Se você assistir essa sequência, a gente garante que você vai fazer uma ótima prova no seu dia lá, ok? Pessoal, ele tem um cubo aqui, vou fazer um cubinho, certo? E ele falou que está aplicando sobre esse cubo uma força F. Sei lá, não me deu o valor dessa força. Ele falou que é uma força F. F. Beleza. Aplicando essa força F, o que vai acontecer? Esse sistema vai sofrer um deslocamento, né? Ele fala que a massa do cubo é uma massa de 4 kg. Então, eu vou adotar essas informações aqui, ó. Massa igual a 4 kg. Legal. Ele fala que o sistema está sem atrito. Isso é importante, gente. Sem atrito não vai ter dissipação de energia nenhuma, certo? Sem atrito. Ou seja, essa é a única força responsável pelo movimento, que é a força F. Tranquilo? Essa informação é importante. O tempo de aplicação dessa força é um tempo de 3 segundos. Então, ele me fala que o tempo de aplicação da força são de 3 segundos, certo? E o corpo sofre um deslocamento, então ele se desloca nessa região, uma distância de 9 metros. Cara, é extremamente importante esse desenho que a gente está fazendo. Porque a gente está tendo noção do que está acontecendo no sistema. Pronto. A partir daqui, a gente consegue calcular isso. Meu querido, qual que é a ideia de impulso? O que vem a ser esse tal de impulso, professor? Impulso, ok? É o tempo de aplicação de uma força. Ou seja, impulso é força vezes variação de tempo, certo? Quanto mais tempo eu aplicar a mesma força no sistema, mais impulso esse sistema vai ter. Quanto maior o impulso, maior vai ser a transformação do sistema que eu vou conseguir ocasionar, ok? Então, eu vou conseguir modificar esse sistema de alguma forma. Então, impulso é força vezes variação de tempo, certo? Como que a gente calcula esse impulso? A gente vai calcular esse impulso assim, ó. Impulso é a força aplicada. Ele falou pra gente que o valor é essa força aplicada? Falou, 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 falou? Não sei, hein? Não sei. Ele falou um cubo de 4 kg em repouso no plano horizontal sem atrito. Durante 3 segundos aplica-se sobre uma força F. Horizontal e perpendicular no centro de uma de suas faces. Fazendo com que ele sofra um deslocamento retilíneo de 9 metros. Nesse intervalo de tempo, conforme representado. No final desses 3 segundos, o impulso. Bom, ele não falou pra gente, mas ele falou a massa. E ele falou que o corpo se desloca 9 metros em 3 segundos. Hum, o que que dá pra gente tirar aqui? O que que daria pra gente tirar deste problema? Vamos pensar no seguinte. A gente começa calculando o impulso ou a gente pode começar a calcular a quantidade de movimento? Então, parei o impulso aqui um pouquinho. Vamos só pensar aqui comigo o que é essa quantidade de movimento. A gente não precisa ir na sequência que o exercício pede pra gente. A gente tem que observar quais são as informações dadas. Qual é a equação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Certo? Hum, legal professor. Massa vezes velocidade. Eu tenho o valor da massa? Tenho sim. A massa é de 4 kg. Tá aqui ó. Massa de 4 kg. E a velocidade, professor? Hum, e a velocidade, professor? Esse cara vai ter uma variação de velocidade aí, né? Porque ele tá partindo do repouso. Qual que vai ser a relação? Pra resolver esse exercício, eu vou fazer assim ó. Velocidade média. Qual que é a velocidade média? Como que a gente tira a velocidade média desse sistema, sabendo que a gente vai ter uma aceleração constante? A gente vai fazer assim. Velocidade média é a velocidade inicial, mais a velocidade final, dividido por 2, nesse caso, né? A gente pode fazer isso. A velocidade média desse corpo, como ele se movimentou 9 metros em 3 segundos, a velocidade média dele vai ser de 3 metros por segundo. Que é igual a velocidade inicial, que é 0, mais a velocidade final, dividido por 2. Certo? Legal. Se a gente fizer isso aqui, a gente descobre que ele atingiu uma velocidade final de 6 metros por segundo. Ó, legal, cara. Ele atingiu uma velocidade final de 6 metros por segundo. Tranquilo? Se ele atingiu uma velocidade final de 6 metros por segundo, a gente já consegue verificar qual foi a quantidade de movimento dele. Ó, a quantidade de movimento desse corpo foi uma quantidade de movimento que relaciona a massa dele, que é de 4 quilogramas, vezes a velocidade. É a velocidade final, foi a quantidade de movimento que ele atingiu. Quanto que dá essa quantidade de movimento, gente? A quantidade de movimento vai dar 24, porque é 6 vezes 4, 24. A massa em quilogramas, a velocidade é em metros por segundo. Então, vai dar quilogramas vezes metros por segundo. Então, você percebe que a hora que eu resolvi aqui a ideia da velocidade média me permitiu calcular a velocidade final desse sistema. Com essa velocidade final, eu descobri a quantidade de movimento. E aí vem uma informação importante para você. O que é o impulso? Porque só falta isso para a gente calcular. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um corpo. Você sabia disso? Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um corpo, se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um corpo, a gente consegue calcular esse sistema com o impulso da seguinte maneira. Presta atenção comigo aí. Para a gente calcular esse valor de impulso, eu vou fazer assim, então. Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, eu posso dizer que o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O impulso vai ser a quantidade de movimento final que a gente já tem calculado ali, que é 24, menos a inicial. Mas qual era a quantidade de movimento inicial desse corpo? A quantidade de movimento inicial do corpo era a massa desse corpo vezes a velocidade inicial dele. Só que a velocidade inicial dele era zero, porque ele estava em repouso, meu amigo. Se ele estava em repouso, ele não tinha a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, ou seja, a quantidade de movimento inicial vai ser qualquer massa vezes zero, que vai dar zero. Então, o impulso desse corpo é de 24. O quê? Impulso não é força vezes tempo? Então, vai ser 24 newtons vezes segundos. Certo? Então, percebe? Quando o corpo partiu do repouso, a quantidade de movimento final e o impulso tem o mesmo valor numérico. Porém, as unidades são diferentes. Enquanto o impulso é dado em newton metros por segundo, a quantidade de movimento é dada, como 24 aqui nesse caso, quilogramas metros por segundo. Embora tenha o mesmo valor, porque um é o efeito, outro é a causa, nós temos que respeitar as unidades de medida de cada uma. Tranquilo, galera? Esse foi mais um exercício da SpaceX resolvido pra você. Se você olhar lá no gabarito, letra C de casa, ok? C de conseguir, C de conquistei. Espero que você tenha gostado desse exercício. Se você curtiu, dá um like. E a gente volta em breve com mais exercícios da SpaceX pra você. Valeu, galera!